Um abraço aí pra vó Tereza, né, e que ela conte muitas lendas aí pra gente, né? Lendas que a gente fica em dúvida se foram lendas mesmo, se são lendas ou se aconteceram. Bem, e é como prometido, né, após se tornar fenômeno nacional, hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui o paracatuense Pedro Barbosa, aqui no estúdio da TV Minas Brasil, o nosso Pedro Paracatu. Seja bem-vindo aqui no Jornal da Cidade, Pedro, pela primeira vez comigo aqui. Ele que contou pra mim, gente, que me assiste há anos, né? Já me assistia quando ele era menino, né? Ele ainda é um menino. Pois é, obrigado. Eu tô muito contente de estar aqui hoje. E é verdade, quando eu era ali molequinho, eu te assistia já todos os dias e era bem legal. Eu comecei nova, viu, gente? Só pra deixar bem claro. Gente, eu quero começar perguntando pra você, Pedro, como que foi essa responsabilidade de representar uma cidade inteira, né, você, num programa de TV em rede nacional, receber também esse carinho da população. Você esperava isso tudo? Ah, eu não esperava. Eu acho que essa responsabilidade, ela veio num momento muito bom pra gente, que a gente tem que mostrar essa valorização, né, das nossas quitandeiras. Nós temos uma cidade tão rica em gastronomia que pouco se falava, sabe? Então, eu gostei muito e deu muito certo ali. No final também, o menu veio, uma coisa meio de raízes. Eu consegui colocar ali um bolo que é muito tradicional aqui, né, nosso. Então, eu acho que isso foi muito bom mesmo. Eu tô muito grato de ter conseguido mostrar pro mundo todo o quão nós temos uma gastronomia rica, sabe? E é realmente, realmente muito rica, né? É difícil até fazer dieta em Paracatu. É verdade. Como você, assim, se preparava para participar das provas? Como é que era esse momento, assim, de preparação? Eu me preparava, eu sou neto de Dona Edi, eu acho que todo mundo já conhece quem é, então eu tenho uma camisa dela e uma foto que eu colocava ali no meu camarim e tentava mentalizar ela comigo, sabe? Eu acho que ela me dava muita energia boa. E aí eu só lembrava que o que ela me falava, sabe? Vai, faça o bem, faça o seu melhor, sempre, independente de resultado. Isso me deixava muito tranquilo. E eu acabei conseguindo, sabe, que isso saísse na tela da televisão. E as pessoas elogiavam muito isso, sabe? E era ela que estava ali comigo todo o tempo. Então eu estava sempre com ela em mente. E deu muito certo, porque a cada prova o resultado vinha de forma muito positiva. E a gente, eu falo, gente, eu tô arrepiada. Realmente é emocionante, viu? É muito gostoso realmente ter uma pessoa que a gente conhece, que é da nossa terra, fazendo um trabalho tão bonito e levando o nome da nossa cidade de forma tão positiva, tão bacana pro mundo, né? Porque não é só pro Brasil, é pro mundo inteiro. E olha só, tem uma pergunta aqui de uma telespectadora que não quis se identificar. Olha só, ela pergunta o seguinte. Há especulações de que o primeiro lugar só não foi seu, Pedro, porque você trabalha com uma profissional que é de outra emissora de TV. Isso é verdade, Pedro? Ah, gente, eu acho que não. Eu acho que foi merecido pro Rodrigo. Ele é um profissional incrível. Só o que ele tem de carreira, provavelmente, eu tenho de vida, sabe? Então, eu acho que, assim, não acredito que tenha sido isso. Foi um merecimento dele mesmo, de verdade. É isso aí, isso mesmo. Quais os projetos, Pedro, idealizados por você, que já estão em andamento pra sua carreira a partir de agora? Ah, a partir de agora eu quero continuar levando, né, esse nome para a Catu aí pra todos os lados. A gente tem as empadas, pão de queijo maravilhoso, pastel de três pontas, bolo de domingo, Mané Pelado, que eu fiz no programa, é muita coisa. Dá fome. Dá, e eu já comi tudo. Dá mais na hora do almoço. Pois é, e eu já comi tudo isso em dois dias que eu tô aqui em Paracatu. Então, pensa. Nossa. Mas os projetos agora, a gente tá trabalhando bastante com o nosso secretário de cultura, sabe? Pra vir bastante coisa legal por aí. E continuar estudando mais, sabe? Eu acho que da gastronomia a gente nunca sabe nada. É sempre aprendendo, aprendendo. E eu acho que a gente tem que aprender muito ainda sobre as nossas raízes, nossas origens. E tem muita história boa aqui, que eu quero ainda descobrir. Tem muita coisa boa, né? Hoje mesmo você participa de uma live, né? Que vai acontecer às oito horas da noite, às dezenove horas, se não estou enganada. Oito horas mesmo, né? É isso mesmo. Às vinte horas. É na Ponte Queijaria. Então, com muita coisa boa. Vocês estão programando, né? A gente aproveita pra mandar um abraço pro pessoal da Ponte Queijaria, pra também o secretário de cultura e turismo de Paracatu, Igor Diniz, que eu tenho certeza que tá ligadinho. Ele falou que ia assistir ao jornal hoje. Então, a gente, assim, fica feliz de ver esse apoio que você tá recebendo também do Poder Público, né? É muito importante esse apoio. Sim, é verdade. Eles me receberam de braços abertos, assim, o Igor, o vice-prefeito e o secretário também. Todos os vereadores. Hoje eu também estarei lá. E eu tô muito, assim, contente, sabe? De verdade mesmo. Isso é muito... Fora o calor humano das pessoas. A gente viu uma série de fotos de você lá pelo centro administrativo, com os servidores do município. A gente aproveita pra mandar um abraço aí pra todos os servidores do município de Paracatu, que estão lá no centro administrativo, também na Secretaria de Saúde, no hospital, enfim. Todos os servidores públicos municipais. A gente tem um carinho muito grande por todos vocês. E a gente viu esse carinho deles com você ontem. Foi, é verdade. Eu fui muito bem recebida. Olha, mais uma perguntinha. Olha só. Agora vem da Maria Eduarda, que é do centro da cidade. Ela quer saber o que você faz para manter a forma com tantos pratos, certamente deliciosos, que você faz e experimenta. Ah, gente, é só pose aqui, se eu mostrar pra você. Não é não, viu, gente? Ele é magrim, fininho. Não, mas eu gosto muito de fazer Muay Thai, sabe? Eu acho que quem trabalha com cozinha precisa dar uma extravasada. E eu consigo, quando eu tô ali, nesse momento, sabe? Então, eu gosto muito e acabo mantendo a forma também por causa disso, assim. É uma modalidade esportiva que está crescendo, né? É muito bom. Aqui em Paracatu tem ótimos instrutores, professores de Muay Thai. O Luiz mesmo, aqui da Academia do Manteiga, Guilherme Manteiga, é muito bom, entendeu? Então, a gente aproveita pra mandar um abraço também aí pro pessoal. Vamos a mais uma pergunta. Agora não, agora eu quero que você conte pra gente o seguinte. Um sonho do Pedro Barbosa. Um sonho meu, eu acho que é a gente ter uma sociedade mais justa, sabe? Pra todo mundo, pra todas as pessoas que respeitem todas as diferenças. É, você está com um sonho realmente, assim, muito bonito. E você está fazendo a sua parte, viu, Pedro? Obrigada. Ah, gente, olha aqui, a produção está me contando aqui no ponto que hoje você vai ser agraciado com uma moção de regozijo na Câmara Municipal, né? Foi uma moção aí indicada pelo vereador Gilção. A gente parabeniza o vereador e todos os vereadores que foi também aprovada por unanimidade na casa, né? Então, você recebe hoje. Hoje a agenda está cheia, né, Pedro? Está lotada e só com pessoas, assim, sabe, de boas energias como vocês aqui. Depois estarei lá mais tarde na live. Então, tipo assim, eu estou muito me sentindo incrível de verdade, sabe? Mas você é. Obrigada. É merecido. Obrigada. O que você está recebendo é porque você semeou, você plantou. Isso é muito bacana, muito especial. O Claudinho, que é nosso repórter aqui, ele sempre ficava com a produção, conversando com você. E, assim, você é louco para falar com a TV, mas, assim, por questões contratuais, né? A gente respeita, a gente sabe como funciona. Você não podia falar, mas a gente estava contando os dias para você chegar logo na nossa cidade e poder vir aqui trazer essa energia boa para a TV Minas Brasil e para toda a nossa equipe. Ah, eu estou muito feliz. É verdade. Ele tentou falar comigo bastante vezes, mas a produção ficava de cima e cobrando. Mas deu certo agora, né? Assim, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, estar realizando um sonho, né? Eu ficava, de verdade, sei lá, uns 10 anos de idade, te assistindo e hoje eu estou aqui, sabe? Minha mãe deve estar lá em casa chorando, assistindo também. Ah, gente, que gracinha. E por falar em mãe, para a gente fechar com chave de ouro, eu queria que você deixasse uma mensagem para a sua família, Pedro, que a gente viu torcer muito, rezar muito por você. Uma mensagem para a sua família e depois uma mensagem para a população, para a catuense. Gente, família, amigos e todo mundo que torceu muito por mim, muito obrigado de coração. Eu acho que eu só consegui chegar onde eu cheguei porque eu tive todo o apoio de vocês que estavam do meu lado e estava ali sempre mandando essas energias positivas, que chegou até mim, eu consegui manter ali o equilíbrio, fiquei na minha, tranquilo, vocês acompanharam. E eu estou muito, assim, contente mesmo de estar recebendo todo esse carinho de vocês. E continuem, sabe? Eu acho que ele é muito importante e fundamental para todo mundo. É isso aí, mensagem dada. E agora, aproveitando, eu não ia perder essa oportunidade, né? O Pedro está aqui com a gente e ele vai nos ajudar a realizar os últimos sorteios. Paulinho, passa aqui para mim. O pessoal participou, o pessoal mandou, participando aí da nossa programação. É muito bacana quando o pessoal manda mensagem querendo realmente participar. E olha só, a gente vai sortear. Tem uma aqui que está aberta. Eu vou fechar de novo porque senão não é justo, né? Olha, gente, os pratos, são três pratos da Queiroz Coffee. Da Queiroz Coffee, tá? Uma parceria aí da TV Minas Brasil com a Queiroz Coffee e também com os organizadores do Festival Cultural de Paracatu. E vamos ao primeiro, Pedro. Você pode tirar e ler o primeiro nome, o bairro e o finalzinho do telefone da pessoa, por gentileza. Tchan, 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 tchan. É a Denise Matos, da Esplanada 0160. 0160. Olha aí, Denise, parabéns, Denise. Vamos ao próximo. Queiroz Coffee, gente. Só delícia que tem lá. E eu quero ir também, hein? Claro. Nossa Senhora. Onde você quiser ir, a gente leva. Agora é o Claudionor Gomes da Cruz, da Vila Mariana, 9868. Olha que beleza. Sempre sai assim, sabe? Vários pontos da cidade. Parabéns, Claudionor, lá da Vila Mariana. E o último agora, gente, opa, 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 opa. Hoje, ó, é pra buscar hoje, viu? Voucher, tá? Não vamos perder, hein, gente? Por favor. Então eu vou lá. Vamos lá aqui, por favor. Isso. Tchan, 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 tchan. E o último é o Marcílio Souza da Silva, do JK 9716. Eu fico muito feliz. Um abraço aí pra todos os moradores do bairro JK. E, ó, três pontos da nossa cidade. JK, telespectador do JK, telespectador do Esplanada, telespectadora, né? E dois homens, telespectador do bairro Vila Mariana. Um abraço pra todos vocês. A produção vai guardar, vai fazer contato com vocês direitinho. E hoje vocês já podem pegar o voucher pra se deliciar, ok? Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui. Espero que você volte, que você assista muito a TV Minas Brasil, que a gente vai ter muita novidade ainda. A gente tá trabalhando muito. A TV está numa nova fase também, sabe? E, gente, ele é muito novinho. Ele não tem nem 30 anos. Eu tô encantada, né? Então, assim, é muito bacana, é muito bom. E volte mais vezes, viu? Aproveita bem esse momento, porque realmente é uma fase muito bonita da nossa vida. E você está aproveitando com sabedoria. Que Deus te abençoe muito. Muito obrigada pela oportunidade. Um abraço pra toda a equipe.